Olá a todos que assistem o canal do Norte a Suricarro. Tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é aqui na Praia do Rio do Fogo, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vai deixando o seu joinha e ativa o sininho. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais e nos siga no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.